Que vidal, hein? Eu ia mesmo falar contigo. É, eu sei. Sei também que você ia me pedir alguma coisa. Sou obrigado a pedir. E você acha que eu vou te ajudar a manter esta farsa? Só que eu preciso continuar com isso. Tenho minhas razões e você tem que entender isso. Quem tem que entender as suas razões é a Simone, não é? Não é o que você tá pensando. Eu não tô pensando nada. Eu tô ouvindo. Você não tem caráter mesmo, né, Cristiano? Tá enganando todo mundo. Olha, aqui eu tô fazendo tudo isso por mim e pela Simone. Tô tentando conseguir um cargo melhor. Sei. E esse cargo se chama Fernanda? Não. Fernanda não significa nada pra mim. Eu gosto da Simone. Eu gosto dela. Só dela. Se você gostasse da Simone, ela estaria aqui, do teu lado, agora. Olha aqui, você pode pensar o que você bem entender, mas não tenho direito de se meter na minha vida. Me esquece. Faz isso. Faz de conta que você não me conhece. Vai ser melhor pra mim, pra Simone, pra todo mundo. Tá? Claro. Principalmente pra você. Porque você sabe muito bem que eu poderia dizer pra todo mundo aqui quem é você, Cristiano. Poderia dizer também quem é a Simone. Vai. Vai lá, fala. Pra todo mundo. Eu não vou ficar aqui de joelhos pedindo, pelo amor de Deus, pra você. Mas não vou mesmo. Vai lá, fala. Tá todo mundo aí. Só que depois você aguenta as consequências. Ah, que consequências, rapaz? Pensa que eu sou o quê? Eu não nasci ontem. Pensa que eu esqueci de Duas Barras. Pensa que eu esqueci do Gastão que morreu com aquele canivete enfiado no peito. Eu não nasci ontem, não, Cristiano. E não tenho medo nenhum das tuas ameaças. Eu vou dizer pra Simone tudo que vi e que sei sobre você. Hum, tudo bem? Não, tudo mal. Marcelo quer mesmo se separar. Sim, Cidia. Que loucura, porque... Por causa do Tico. Tô precisando tanto falar com você. O Caio tá vindo aí, depois eu te ligo, tá? Tudo bem. Algum problema entre a dama e o vagabundo? Comigo vai tudo bem. Agora, quanto a você, ignoro. Eu não te dou o direito de se meter na minha vida. Pode deixar que eu mesmo conto tudo pra Simone. Eu mesmo. Você não se mete. Você não tem que admitir ou não admitir absolutamente nada. Fique sabendo de uma coisa. Eu vou dizer pra Simone. Quem você é. O caráter que você é. Quem é Cristiano Vilhena? Não vai mesmo. Eu não te dou o direito de se meter na minha vida. Pode deixar que eu mesmo conto tudo pra Simone. Eu mesmo. Você não se mete. Alguém aqui tá precisando de uma ajuda? Eu posso dar uma mãozinha. Só que cada um tem que dar a sua versão da história, é claro, né? Não, tudo bem, Caio. Eu só tava cobrando uma dívida antiga aqui do seu primo. Uma dívida? Não deve ser pouco, hein? Pra cobrar aqui no almoço? Mas de quanto é essa dívida, talvez eu possa ajudar. Não tô precisando da sua ajuda, não, Caio. Tudo bem, Caio. Eu só espero que você salde essa dívida até a semana que vem. Deve ser isso. Prazo bem curto, hein, meu primo? Sabe, eu sempre te achei com cara de mal pagador. Mas quanto é que você tá devendo ao Jorge Moreno? Falando mais claro, de quanto é que você tá precisando? Então faça cerimônia. Não tô precisando de nada, Caio. Quem sabe nós dois fazemos um acordo? Sabe, Cristiano, eu posso te dar muito dinheiro como você nunca viu na vida. Pense antes de falar. Às vezes é melhor pensar. Eu tô falando de muito dinheiro, Cristiano. Eu só tenho uma única condição. Você sumir daqui pra ninguém nunca mais por os olhos nessa tua cara. Vamos lá. Diga quanto você quer. E peça bem alto. Quanto? Sua oferta não me interessa, Caio. Você vai ter que me aturar ainda por muito tempo. Você vai ter que me aturar ainda por muito tempo.